Música 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 O medo me cercou e quis me afogar Mas então eu clamei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O medo se acalmou, o medo refredeu Quando Ele ordenou, o mal obedeceu Não tenho mais uma, por mim está minha fé O meu barquinho está, Jesus e nós já levo Que o medo me cercar, com o sul do sobrar O meu barquinho está, Jesus e nós já levo